Sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no canal e como eu prometi ontem, hoje estamos aqui para um gameplay incrível de BW Vampiros histórico no MTG Arena. Se você está chegando agora de paraquedas, não sabe do que eu estou falando. Gente, BW Vampiros é o meu deck favorito hoje do MTG Arena, é o deck que eu estou grindando a ranqueada no Arena, a ranqueada histórica. E muita gente tem pedido para eu fazer um guia, para eu mostrar, falar um pouco mais detalhadamente sobre esse deck aqui no canal. O pessoal lá da Stream, lá da Twitch, pede muito isso. Se você está perdido, segunda, sexta, de 9h30 da manhã até 1h da tarde, eu tenho feito lives lá na twitch.tv barra Diário Planeta Alta. Então não deixe de colar lá, não deixe de assistir se você puder dar essa moral para a gente. E eu tenho jogado muito com esse deck, o pessoal tem curtido muito. Eu fui com esse deck do prata até o diamante 4, tá? E ontem eu postei no canal, se você já está vendo esse vídeo muito tempo depois do lançamento, na real não foi ontem, foi há muito tempo atrás. Eu postei um guia completo, só que foi um guia completo fazendo análise do deck, não teve gameplay, não teve nada. E agora sim, para quem curte um gameplay, para quem quer ver as cartinhas em ação, agora sim nós vamos ter um gameplay. Vou jogar com esse deck na ranqueada diamante e vamos ver aí como o deck se comporta. Espero que o Arena não zique a gente, né? Espero que sejam bons jogos para vocês assistirem. E conforme eu for jogando, eu vou explicando aqui mais ou menos para vocês como que o deck deve se comportar. Isso aqui, na verdade, esse vídeo pode ser encarado ou como se você curte um gameplay, simplesmente para assistir o gameplay do deck. Ou se você quer entender um pouco mais do deck como uma parte extra do guia que eu postei ontem aí no canal. Beleza? Então, vamos lá, deixa eu ir para o meu Arena aqui, já estou com o Arena aberto, já estou com o Histórico Vampiros aqui aberto. Vamos ver se a gente tem sorte. Fé em Deus, Pai e Pau no Gato. Vamos lá. Ready! Bom, tá meio lento, né? Tá meio travadão. Vamos ver se o Arena ajuda a gente. A primeira coisa que a gente quer pedir muito, a gente quer torcer muito, é para começar na play, né? A primeira coisa que a gente quer. A primeira coisa já foi atendida. A segunda coisa que a gente quer é pedir para o Arena dar uma mão jogável para a gente. Dois terrenos não é nada mal. Três terrenos é o sonho. E aí, três terrenos com um mana bicho, dois manas bicho, três manas sorim é a perfeição. Bem, aqui é aquilo que eu falei. Dois terrenos não é de todo mal. Olha, olha, estou tirando sorim, todos os cards que a gente tem na mão são castáveis. Então, a gente pode vir de mana, mana, planície e aspirante, capela e vanguarda. Se a gente comprar mais uma mana, a gente pode vir de vanguarda e feroz e esperar um pouco esse sorim, encher mais a mesa, dependendo do que a gente esteja jogando. Ou na três mesmo fazer sorim, subir o vanguarda e botar muita pressão. Uma mão muito boa essa, muito boa, não tem do que reclamar. Vamos torcer agora para o nosso oponente. Nosso oponente já fez um mulligan. Vamos torcer para o nosso oponente não ser um deck, enfim, não estar preparado contra a gente, né? Mana marchador e seja o que Deus quiser. Aqui a gente tem que começar com ela porque a capela isolada entraria virado, né? Ok, olha aí. A gente basicamente já conseguiu fazer o que a gente queria, né? Comprar a terceira land. Agora, nesse momento, o que eu não quero, por exemplo, é comprar outra land. O meu sonho é comprar o vampiro 4x4 do topo, o campeão do crepúsculo. Ok, provavelmente é um deck de... ou é um bunch control ou é um bunch campo dos mortos. Aqui já fica uma coisa diferenciada, né? Lembra que eu falei que esse tenente da legião a gente tem que usar ele sabiamente? Aqui, gente, na volta, eu já posso tomar uma global. Na volta, eu tomando uma global, se eu baixar, por exemplo, o tenente e o conquistador, cara, eu vou perder 3 criaturas e não é isso que eu quero. Eu posso baixar um sorim e subir aqui no vanguarda, porque eu sei que ele é contra global, e bater 1 a mais de dano nesse turno. Porém, eu prefiro bater aqui 5 e aí fazer a seguinte jogada. Vanguarda mais conquistador. Porque aqui, ele basicamente é obrigado a dar uma global nesse turno agora. Se ele não der uma global, ele já perdeu o jogo. Ele já perdeu o jogo, mesmo ganhando 3 de vida. Porque na volta, eu posso fazer o sorim e descer um do tenente. E aí, eu jogo duas cartas com o pouco recurso que eu tenho. Ao invés de ter... Tá, agora fica um pouco estranho, porque essa terreno aqui, ele pode significar muita coisa. Mas, eu vou simplesmente fazer o sorim, sem medo de ser feliz. Sorim entrou. Maravilha. Vou colocar o tenente, ou seja, eu burlei minha mana. Eu tô fazendo duas mágicas, com um total de 5 mágicas na mão. 5... E aqui, como ele tem duas manas em pé, só eu posso bater com tudo, sem medo de tomar uma... Um settle the record, assentar nos destroços. O que ele pode fazer aqui é estourar e dar um exílio num vanguarda, mas ainda assim ele tá tomando 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele tá tomando 9. Vamos ver. Ele deve ter, com certeza, alguma coisa na mão, né? Não tem. Bem, ele não tem, o que eu achei estranho. Particularmente, eu acho que ele ainda pode voltar pra esse jogo, se ele conseguir ganhar, sei lá, muita vida agora, tá ligado? E, ao mesmo tempo, ele precisa ganhar muita vida, ok. Ele vai ganhar 2 de vida, o que não é o bastante, e ele basicamente perdeu o jogo aqui. Ficou todo virado pra fazer uma crise, e é isso. O primeiro game foi bem fácil, sem crise. A gente teve tudo que a gente sonha num deck de vampiros. Como eu falei, mana bicho, duas manas bicho, três mana bicho, bicho, e aí três mana sorim e bicho. Então, assim... Vamos analisar. É um bunch... O que que ele mostrou aqui? Que ele é um bunch tradicional. É um bunch ramp tradicional. E, particularmente, não vi nada. Por exemplo, não sei se ele vai ter Campo dos Mortos. Não sei se ele... Não sei se ele vai ter Campo dos Mortos. Não sei se ele vai ter alguma coisa bizarra, pra ser bastante sincero. Então, o que que a gente quer aqui? A gente, aparentemente, na minha opinião, ele vai vir agora com mais formas de controlar o jogo. Tentar... Então, lembra que eu falei que quando viesse com um deck que não fosse tão controlente, podia vir com três, com agir? Isso aqui é basicamente a forma da gente evitar e tomar uma remoção global, um set of the record, que provavelmente ele tem. Eu não quero tirar o Gnet Omicida, então eu vou deixar ali. Aqui eu posso tirar, como eu sempre falei, um Desembarque da Legião. Nessa partida específica, a Buscadora dos Santuários não é tão relevante assim. Então, eu posso vir com essa, deixando dois fins da Legião. Ou eu posso tirar esses dois fins da Legião e botar duas Garras Noxes, que é certeza de acertar tudo do baralho dele. Ele destrói o Prenzolker ou criatura que seja verde ou branco. Vai acertar com certeza. Então, eu acho que aqui eu não preciso fazer mudanças tão radicais no jogo, tá? Posso que passe a mão aqui e ver até como se comporta melhor o deck dele. E vamos lá, mais uma vez, torcer pra gente vir com uma mão boa, como a gente veio, né? A gente ganhou grande vantagem nesse turno agora, porque ele não fez, por exemplo, a preguiça. Ele não rampou absurdamente rápido. Ele só foi rampar lá na três com o Uro. E a gente conseguiu aplicar uma pressão muito rápida nele, muito rápida. Ó, esta mão aqui é um bom exemplo de uma mão complexa, tá? Eu aqui, com certeza, vou começar de planície aspirante. E o que me quebra aqui é essa step remota. Essa step remota, dependendo do que eu der de draw nos dois primeiros turnos, ela pode simplesmente virar um cycling ou eu posso ser obrigado a fazê-la. Aqui o sonho de consumo é, na dois, comprar um bicho de custo um preto ou branco mesmo, e aí conseguir ter três bichos aqui na dois, né? Então vou fazer mana aspirante, sacra aterista, dois bichos. E aí, na verdade não, na verdade esse sonho não é bom não, porque eu queria, na verdade, comprar mana sorim. Eu queria comprar mana sorim pra fazer campeão do crepúsculo. Mas vamos lá, vamos ver como que o deck vai se comportar. O nosso oponente já munigou uma vez. Sim, quanto menos recursos ele começar na mão pra gente melhor, né? Esse é um deck que compra bastante carta, um deck que ganha bastante vida, um deck que, por exemplo, provavelmente deve ter tefere pra atrasar nosso jogo, e é por isso que eu quero a segunda mana preta pra poder fazer esse jinete. Muligou a seis, beleza, começou com mana virada, vai fazer uma evidência, vai botar pro fundo, né? Botou pro fundo. Aí a gente não tem o que fazer, né, guys? A gente não tem o que fazer. Aqui é mana aspirante. Segundo turno eu vou fazer step remota desembarque. Terceiro eu vou fazer sacra aterista sorim pra campeão do crepúsculo. O que pode me atrapalhar muito aqui agora, muito mesmo, é ele comprar um tefere e, tipo, voltar o coisa aqui pra minha mão. Mas ainda assim, ainda assim, ainda assim, eu acho que eu tô bem na frente dele, hein, pra ser bastante sincero. Bem na frente do nosso oponente, ó. Eu acho que vai vir um tefere agora devolvendo o nosso... O que é triste, né? Bem, se ele devolver o aspirante é uma jogada muito ruim, né? Porque essa aspirante volta pra mesa. O, o... Eu achei uma péssima jogada. Enfim, aqui eu não vou brincar com a sorte, né? Aproveitar que ele tá todo virado aí, né? E já descer. Tá vendo como é que é um deck agora que parece muito um deck de... Ah, Thiago, mas você poderia descer o campeão do crepúsculo comprando muito mais cartas, né? Se você esperasse um pouco mais. Mas aí a gente não precisa ser tão grid, na minha opinião. A gente já tá com uma mão muito boa. Vai fazer pra quebrar aqui? Pra mim é bom. Ok. Pra mim é ótima essa jogada. Pra mim é ótima essa jogada. Ahn... Porque aqui eu vou fazer... Ahn... Porque se ele quiser dar champ e block aqui, ele toma dois do vampiro, tá ligado? Eu vou bater com tudo. Não acho que vale a pena gastar essa garra de noxes na cavaleira. Tem outras coisas muito mais importantes pra gente... Beleza. Ele preferiu tomar quatro. Isso pode até demonstrar pra gente que... Que ele também não tem global, tá ligado? E vamos só terminar o turno. Porque no passo eu posso reciclar o charneca. Olha aí. Diviniciador. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tenho sete cartas. Ahn... Oito, nove, dez. Eu preciso de três pra fazer essa esperante voar, né? E é o que eu quero. Fazer ela voar. Olha aí. Campo dos mortos é algo que eu não esperava. Ahn... Particularmente. Então acho que eu tenho que agredir ele um pouco mais rápido. Então aqui nesse caso eu vou fazer o Garras Noxes no... No passe. Porque eu quero matar ele rápido. Porque a partir do momento que ele ligar esse campo dos mortos, eu não vou ter como responder. Eu tirei o meu... O meus... Ora aí. Olha aí, hein? Olha aí. Um ótimo draw. Isso é um draw importante. Nossa. Aí ele só tem o Campo dos Mortos, né? Aqui. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete. Ele já vai botar dois zumbis agora. Ele já vai botar dois zumbis agora. Se ele não comprar uma global, isso não é o bastante. Pra mim. Ah, cavaleiro. Ah, cavaleiro, ok. Porque se a cavaleira vai dar quatro pontos de vida, ele vai dar um respiro, né? Aí é meio foda. Mas é a vida. Essa parada aqui do zumbi me complicou muito. Muito, 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 muito. Essa parada do zumbi me complicou bastante, time. Complicou bastante. Agora minha cavaleira vai voar. Vou botar o marcador na cavaleira aqui que pode bater. Posso ir sem medo de ser feliz aqui, pra cima dele? Eu não quero ficar todo virado. Tá vendo como ela é importante em certas matches? Eu não quero perder meu sorinho agora. De forma alguma. A gente tá no limite muito próximo de vencer o oponente. Muito próximo, muito próximo. O nosso oponente, ele precisa... Ele precisa... É... Ele precisa comprar diversas cartas muito boas. Ahn... Porque assim, ele precisa matar o sorinho. Porque ele sabe que duas ativações do sorinho ele morre, sabe? Ele vai botar bastante zumbi agora na mesa. Eu não sei porque ele não estourou isso aqui. Eu acho que ele vai tentar atrasar máximo esse jogo. Eu não quero realmente perder esse jogo porque eu tô muito próximo da vitória. E ter que ir pra mais uma partida pra remar tudo de novo pra mim seria terrível, sabe? Terrível. Então assim... Aparentemente ele morre na volta. Eu acho que não tem o que ele fazer. 4, 5, 6, mais o marcador 7. E não importa agora. Ele pode botar todos os... Todos os zumbis do mundo. Nenhum zumbi tem alcance. Ele perdeu a partida. E é isso. Eu não vou... Eu não vou bloquear isso aqui porque eu não quero alimentar o cemitério dele. Então aqui tá bem tranquilo. Tomei dois ali no sorinho. 4, 5, 6. Inclusive eu acho que eu posso até dar um ginete homicida ali naquela menina ali sem problema. Sem medo de ser feliz. E aí meu sorinho... É isso, gás. É isso. Acabou. Sem muito papo. Mais uma vitória do diamante. Indo aí pro nível... Mais uma vitória que a gente tem aí. A gente vai pro nível 3. Vamos ver aí se a gente consegue mais essa vitóriazinha aí e terminar aí no diamante nível 3. Que seria muito, muito, muito legal pra mim. Eu ficaria muito feliz. Vamos lá. Vamos tentar a sorte. O oponente chegou. Diary Free. Diary Free tá no Platina, tá? Matchmaking do Arena aí dando uma cagada, né? Botando a gente contra o oponente do Platina. Vamos torcer pra não ser prejudicado. Assim... Me parece, cara... Eu sei que é a teoria da conspiração. Eu sei que é mimimi. Mas olha só. O oponente joga... Bota a gente contra o oponente do Platina. Aí ele faz o oponente começar primeiro e dá essa mão horrorosa pra gente. Eu poderia arriscar que passe a mão com um terreno tendo Cavaleiro da Legião e Cavaleiro da Legião nos dois primeiros turnos? Poderia. Mas eu acho que, tipo, é querer torcer demais pra Arena ajudar a gente. E a gente sabe que a Arena nunca ajuda a gente. Então eu vou me ligar o Tonadral. Acho que eu posso me dar esse luxo. E é torcer pra agora vir com uma mão... Uma mão... Né... Respeitável. Justificável. O oponente me ligou também. Isso é bom. Então... Eu vou manter essas seis cartas e vou jogar pra baixo essa Charneca, tá? É porque aqui eu tenho mana-bicho, doar mana-bicho, tenho remoção se quiser... É... Crescer o meu bicho se eu quiser também. Então eu consigo fazer tudo que eu tenho na mão. Não tô desesperado. Vou torcer aqui pra não ser um deck muito agressivo. Eita, me ligou a cinco. É, parece que a Arena dessa vez resolveu prejudicar os dois jogadores. Tá? Se for... Se for um... Um... Um verde-preto mesmo, é deck chato. Aquele deck que tem aquele... O bicho que... Que... Não é, é Bunch, tá? Beleza. Então... É Bunch não, é... Sultai. E aqui, gente, ó. Como o meu oponente tá com quatro... Quatro cartas na mão só, eu já vou fazer aquele esquema de pagar a vida e... E pressionar ele. Botar marcador e pressionar ele, entendeu? Então ele sabe que ele tem que ser rápido. Mas o Elstron Pulse me deixa triste. Muito. Mas aqui a gente... Olha. A gente vai fazer de outro Vanguarda. Pressioná-lo. Mais rápido possível. E aqui, torcer pra na volta, de repente, conseguir fazer um Tenente e uma Marchadora, né? Quem sabe venha um terreno pra gente. O deck tá... Assim, a gente tá zicado. Mas a gente tá zicado bem zicado, né? Será que ele vai fazer uma Crásis pra dois? Isso não ajuda muito ele. Pelo contrário, essa Crásis, ela vai tomar o fim da Legião agora. Eu acho que ela não precisa tomar o fim da Legião, na verdade. Eu só daria o fim da Legião nela, seria pra ver a mão do oponente. Deixa eu pensar, cara. Aqui, por exemplo, é um turno crucial. Eu poderia dar um fim da Legião aqui e bater 6. Mas aí continuarei só com essas duas cartas na mão. Eu quero muito ver a mão do oponente. Essa pode ser uma jogada muito ruim, muito errada. Mas eu quero muito ver a mão do oponente. Eu quero saber muito o que ele tem na mão. Nossa, olha esse deck, mano. Bom, bom que eu vi... Por quê, galera? Que eu vi? Porque eu sei que agora ele pode fazer um ritual. E eu não vou... Exilir um card de cemitério. Se for card de criatura, você ganha 3 pontos de vida. Qualquer outra... Tá, beleza. É um deck de nexo, tá, galera? Só pra vocês saberem. Eu, particularmente, odeio o deck de nexo. Pra mim, é o deck que... Tá, ele exilou aqui pra comprar uma carta. Vamos ver. Ainda tá azicada, eu acho. Ai, Deus. É um deck diferente esse aí. Não, mas os trompos eu vou... Agora eu não sei se eu preciso pagar a indestrutível aqui ou não, né? Eu vou pagar. Nenhuma das duas morre. E é isso, baby. É isso, baby. Agora eu tô aberto pra tomar o ritual da folia, hein, né? Mas não vou tomar. Porque eu simplesmente vou fazer isso aqui. Terminar o turno. E aí, na volta é tranquilo. Eu só preciso deixar uma delas viva, né? Pronto. Acabou o jogo. A não ser que tenha uma remoção de costume, né? Olha... Não... Talvez ele venha com o fim da legião pra dentro da gente também. É... Eu vou botar garras noxias, né? Estruti no... Verde ou branco... Não vai adiantar muito pra gente, né? Mas... Não sei se realmente adianta, pra ser bastante sincero. Acho que só um Ginete Homicida aqui já resolve. Talvez um Gideon? O Vona eu não vi muito... Muito alvo pra ela, né? Então acho que eu tiro o Vona. Eu acho que eu quero ser rápido contra ele. Então vou tirar um buscador. Acho que vou tirar duas buscadoras e botar um Gideon. E é isso. E vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar, gente. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Mais uma vitória... Mais um game que a gente precisa pra ir pro Diamante 3 aí. E tentar ficar mais perto do Mítico. Eu tô bem triste, bem chateado. Porque eu vi que faltam 48 horas pra encerrar o modo histórico ranqueado. Eu particularmente não sei o que que é isso. Aqui a gente tem muito complicado, né, mana? Porque eu consigo fazer mana, cavaleiro, duas manas de desembarque. Mas se eu não comprar outra mana em pé, eu não consigo fazer o Sorin pro campeão, tá ligado? Vamos ver. Vamos contar com a sorte. E obviamente eu não quero ficar comprando um monte de terreno, né? É, mas aqui não tem muito o que fazer, né, galera? Eu acho. A não ser que eu compre outro cavaleiro, outra carta de custo 1. Pra jogar esse charneca virado. Hum, não vou precisar. Não vou precisar. Aqui, inclusive, eu não vou pagar os 4 de mana agora. Porque eu sei que ele tem muita remoção. E eu sei que eu preciso guardar essa vida pra salvar o vanguarda o máximo possível. Agora é aquilo, né, mano? Se ele deixar esses dois bichos vivos aí agora... Hum, aí mamei. Aí foi triste. Aí foi bem triste. Aí foi bem triste. Mas ele sabe o que espera e ele não volta, né? Tem isso também. Tem isso também. Nem tanto, nem tanto mais a merced do destino. Eu quero que ele venha no sorim. Não vai vir no sorim? Rapaz... Não sei não, hein? Eu queria muito um dureza agora pra remover qualquer remoção que ele tenha na mão. Mas não vai rolar, né? Não vai tá rolando, né? A não ser que eu antes descarte esse pântano. Recicle, na real, né? E aí comprei outro pântano. Eu vou botar mais um dele aqui porque aí ele não morre pra ritual da fuligem. Eu acho que não vale a pena botar o tenente da legião agora. Na real, eu acho que vale a pena fazer isso aqui, ó. Na real, eu acho que vale a pena fazer isso aqui, ó. É pressionar ele. Pronto. Por que pressionar ele, galera? Porque, assim, ritual da fuligem não mata nosso campeão. Então, ele precisa de duas remoções. Outro Uro. Beleza. Vai ganhar vida, vai rampar. Muito chato essa carta, né, galera? Muito chato essa carta. Ainda tá distante de votar Uro. Essa carta é interessante. Aí me fudeu, né? Deixa eu ver o que ele precisa aqui pra fazer. Já tem tudo pra fazer essa carta, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ela mata artefato? Eu não tenho. Criatura eu tenho. Cantamento eu não tenho. Terreno eu tenho. E Plane Zolk. Basicamente, criatura e Plane Zolk e terreno aqui. O terreno eu caguei. E Plane Zolk eu meio que caguei também. O que eu posso fazer aqui é tentar, sei lá, né? Tentar fake-ar ele. Mas eu tenho certeza que ele não vai cair. Eu tenho certeza que ele quer pegar isso aqui. Mas vai deixar ele bem na dúvida, tá ligado? Tipo, caralho, ele deixou isso aqui na minha mão. E tipo... O problema é que eu alimentei o cemitério dele, né? Com dois Uros. Não, ainda não. Ainda precisa de mais uma carta e ainda assim exilar o outro Uro. Eu não quero fazer esse desembarque agora. Porque ele quebra com isso aqui e aí é mais vantagem pra ele ainda, né? Tô pensando, tô pensando. Minha luz de sangue flui por você. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se ele fizer isso aqui agora, ele perde um tubo no basicamente, né? Não sei se ele quer fazer isso ou se ele prefere voltar o Uro. Preferiu voltar o Uro. Tá. Vamos torcer pra ele não ter a remoção. Ok. Tem remoção, né? Hum, caralho. Dois. Isso pra mim é desespero, mano. Isso pra mim é puro desespero, amigo. Isso pra mim é puro desespero. Eu vou tirar a missa, eu acho. Caralho, sinceramente, eu não sei o que tirar, mano. Tirei a missa. Aqui ele vai ter que bloquear os dois, tá ligado? Se ele deixar passar sete... Hã! Quatro. Calma aí. Quatro. Não, não, não. Quatro. Cinco, seis. Sete, oito, nove, dez. Cara, não. É muita coisa que falta. Talvez eu tenha ganhado ele. Quer dizer, talvez não, né? Porque ele vai tirar o Sorin. Mas ele não vai ter criatura pra voltar, vai? Não. É isso. É isso. É isso. O foda é que ele consegue dar isso e isso, né? E aí ele tira o Sorin. Mas ele não consegue dar o Tenente. Então, aqui, ó, amigo. Se vira aí com o que você tem. É, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ele não consegue dar isso e isso, entendeu? Ele vai dar a dissolução primeiro. Vai ver que eu tenho um Sorin. Vai tirar meu Sorin. Vai dar isso aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fica todo tapado. Vai matar aqui, aqui. Vai ficar com um aqui. E aí eu só preciso comprar ou outro desse ou um Sorin, né? Vocês acham que eu vou comprar? Eu acho difícil. Quê? Olha, eu espero que isso tenha sido uma jogada muito errada. Do contrário, pode ter sido uma jogada genial. Eu perdi esse game sem saber como, por quê. Foi uma jogada muito ruim, mano? Ele ia dar o bagulho que destrói todos os criaturas da mesa? Eu ia ter um Sorin. Faço a criatura aqui, subo o Sorin e mato ele. Ah, beleza. Deu o outro. Ele vai destruir um bicho, um Sorin. Ainda tem um bicho que bate dois. Faço o Sorin. Ele tinha que ter tirado o Sorin e matado o Cavaleiro e o Sorin com esse bagulho aqui. E aí, rezar pra todos os santos. Rezar pra todos os santos. Então, diamante, rank 3, galera. Finalmente. É isso. É, 33 minutos, dois games. Eu acho que valeu muito a pena. Os dois antigando de 2 a 0. Nem eu esperava isso. É, consegui gravar esse vídeo de primeira. Nossa, muito obrigado, Ariana. Muito obrigado. É, espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês curtam esse BW Vampiros. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica construtiva, feedback. Deixem aí nos comentários. E vamos ver se vocês curtirem aí o BW Vampiros. Espero que vocês se deem muito bem com esse deck. É o meu deck hoje em dia favorito. E eu espero conseguir pegar o Mítico com ele. Valeu, galera. Então é isso. Um beijo no coração de todos vocês. Vejo vocês amanhã com mais um vídeo. Até mais. Valeu!